Ela fez o sonho de cada um de nós, o sonho dela Ela fez da luta de cada um de nós, a luta dela Tem um jeito doce no olhar, mas uma garra firme pra lutar Tem a força incrível da mulher que sabe ouvir, sabe falar quando precisa Ela é da paz e ajudou André a trabalhar E em Três Lagoas ela transformou esse lugar Que o Brasil inteiro reconhece, Mato Grosso do Sul agradece De professora perfeita, vice-governadora E o povo quer chamar de minha senadora Agora é ela, Simone Senadora é ela Cabeça e coração, experiente e competente Simone Senadora é ela Agora é ela, Simone Senadora é ela Cabeça e coração, experiente e competente Simone Senadora é ela Agora é ela, Simone Senadora é ela Cabeça e coração, experiente e competente Simone, senadora, ela Agora é ela Simone, senadora, ela Cabeça e coração, experiente e competente Simone, senadora, ela